Quando a gente fala de mito pra você conseguir aprender a falar inglês, a gente tem alguns mitos relacionados à gramática, tem alguns mitos relacionados à aprendizagem, ao estudo basicamente ali do idioma, e também tem alguns mitos relacionados à mentalidade, ou seja, são algumas coisas aí que o pessoal condiciona pra você em relação à mentalidade pra aprender, que você acaba acreditando e acaba dando ruim, você não tem resultado ali, você fica basicamente aquele tipo de pessoa. Que entende muito o inglês, sabe, você bota lá alguém pra falar, ah, você me vê, me ouve falando inglês, ou coloca lá num canal inglês, você até entende um pouquinho, só que aí quando chega a hora de você falar ali, que é pra realmente você formular suas frases, você acaba travando, você dá um branco, não lembra das palavras, não consegue formular, então se você se sente assim, se você tem essa dificuldade em formular as frases, talvez um desses mitos de mentalidade, de gramática ou de estudo, seja alguns que você está acreditando aí, e hoje a gente vai cortar eles pela raiz, beleza? Hum, pro pessoal que tá no YouTube, eu vou começar a compartilhar minha tela aqui, tá? Ó, vou ver aqui, deixa eu começar a compartilhar. A galera do YouTube, se você tá assistindo aqui pelo YouTube, você vai conseguir ver. Caso você esteja pelo Instagram, continua me assistindo aqui, você vai conseguir pegar as coisas, você só não vai ver o que tá escrito, tá? Gente, ó, os três mitos eu já dei um spoiler aqui, né? O mito 1, só que eu vou falar dele daqui a pouco. Mas primeiro eu quero te explicar por que que é importante, ou seja, Why is it important? Ó, já vou colocando o inglês aqui, pra você já ir se acostumar com algumas palavras da língua, ó. Why is it important to know all these lies? Ou seja, por que que é importante você saber sobre essas mentiras, sobre esses mitos? Basicamente, se você conhece e evita esses mitos, você consegue sair na frente da maior parte dos brasileiros que estão aprendendo o idioma, tá? Ó, eu tenho um aluno no meu método English Abroad, que, meu, ele chegou dentro da metodologia e ele falou pra mim Mateus, eu tô super desanimado, like, I'm not motivated anymore, eu não estou mais motivado pra aprender inglês. Porque ele falou isso aqui, real, eu já passei por quatro escolas diferentes, ou seja, eu já tentei de quatro maneiras diferentes A aprender a falar inglês, em todas elas eu me frustrei. Aí eu cheguei e falei pra ele, cara... Aí, não, aí na verdade ele chegou pra mim e falou, mas, Mateus, eu acho que o problema é comigo, Talvez eu, inglês, línguas não seja o meu dom, talvez realmente eu não seja o meu talento, Eu acho que eu não consigo e tudo mais. Mas ele começou com esse papo e eu falei pra ele, cara, o problema não está em você. O problema tá basicamente nas coisas que você acredita aqui na sua mente Quando se trata de aprender não só inglês, mas qualquer língua. E eu falei pra ele, cara, eu vou te passar algumas paradas aqui E você vai meio que mudar os seus conceitos sobre aprendizagem de inglês. Ou seja, você vai parar de acreditar nesses mitos e você vai aplicar algumas coisas agora que eu vou te falar Que eu já vou te passar nessa live aqui também. Gente, depois de seis meses aplicando, não foram nem doze meses, tá? Foram seis meses aplicando, o cara simplesmente voou, ele decolou. Hoje, ele tá trabalhando numa multinacional, ele tá participando de reuniões em inglês, ele tá participando de calls, de meetings que a gente fala, né? E se comunicando, entendendo nativos. E tem, inclusive, um trecho de um vídeo que eu gravei com ele dentro de um vídeo aqui no YouTube mesmo, que ele fala. Meu, hoje em dia, é só eu e minha chefe que fala inglês aqui. Ou seja, ele foi promovido, ele conseguiu, depois de derrubar esses mitos aí da vida dele, ele conseguiu, basicamente, deslanchar o inglês simplesmente por saber quais eram essas mentiras. Então, ó, por que que é importante você saber dessas mentiras? Porque isso, elas, né, podem ser o divisor de águas. Entre você ficar estagnado, agora no inglês, pra sempre, ou você começar a falar o idioma de vez. Primeiro mito aqui, que eu vejo as pessoas acreditarem, e que isso simplesmente trava essas pessoas de aprender a falar inglês, é essas pessoas acreditarem que elas precisam ser uma expert, ou um expert em gramática, pra conseguir falar o idioma. Será que você tá acreditando nessa mentira? Será que você tá acreditando nisso aí que alguém aí te falou no passado? Gente, isso aqui é basicamente o que tá te impedindo de falar inglês. Uma das principais coisas aqui é isso. Por quê? Porque, ó, no método tradicional, ó, o método tradicional, o que que ele te ensina? Vou até digitar aqui pra vocês verem, ó. O método tradicional, ele quer que você, primeiro, faça o quê? E, gente, eu sei disso, porque eu já dei aula nesses métodos e eu tinha que seguir, basicamente, o que eles falavam pra eu seguir. Então, basicamente, lá dentro desse método tradicional, pra você aprender inglês, você precisa do quê? Você precisa, ó, aprender toda a teoria pra depois colocar em prática. Ou seja, você vai aprender ali o verbo to be, depois o simple present. Tem uma ordem, né? Depois o simple past, depois o future, depois o present perfect e por aí vai. Ou seja, dentro do método tradicional, ele quer que você, primeiro, domine toda a gramática pra depois você começar a falar. Só que pensa comigo, quando você tava aprendendo português, ou qualquer pessoa, um bebê que esteja aprendendo português, Esse bebê, ele vai pra aula de gramática? Primeiro ele estuda a gramática e depois começa a falar? O que é o processo de um baby que tá aprendendo não inglês, mas português mesmo? Um bebê, pra mim, pelo que eu vejo, ele tá ali escutando, 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 todo mundo observando. Aí ele começa a falar. Pai, mamãe. E ele vai começando a falar, tentando errar, certo? Ou seja, daqui a pouco ele tá falando bem pra caramba, é claro que não perfeitamente. Só que, ele não estudou gramática. Por que, raios, você devia ser um expert em gramática se nem um bebê que tá aprendendo português se torna um expert em gramática? Ou seja, lá, eu separei uns exemplos aqui pra mostrar pra você como isso acontece na vida real. Então, ó, por exemplo, você tá na primeira aula de inglês lá do ensino tradicional, aí eles vão te ensinar lá o verbo to be, né? Então, eles falam, ah, ó, o verbo to be é assim, ó. Ó, isso aqui no método tradicional, tá? Ó, por exemplo, o verbo to be, você vai aprender lá que is, você vai usar com I, na verdade, he, she, it, are. Você vai usar com they, we, you. Agora, completa a frase aí. É assim que você aprende no método tradicional, completa a frase. I, aí ele coloca o espacinho, Matheus. Aí você vai lá e completa. Beleza. Aí você já entendeu o que é is, né? Aí vamos supor que você quer perguntar pra alguém qual é o seu nome. Isso aqui, ó, ó, repara nisso aqui. Aí você fica pensando palavra por palavra. Tipo, ah, peraí, qual? Eu acho que é what, né? What. Aí é o is que eu aprendi agora. Is. What is. Aí acho que you name. Tipo, você, seu, né? Eu acho que você e seu deve ser a mesma coisa. Então, o seu nome. What is your name? Você sabe que não é assim. Por quê? Porque não é. E acabou. Ou seja, numa forma mais prática de você aprender inglês, você aprende isso aqui, ó. What's your name? Isso aqui é até, sei lá, qualquer pessoa aí que nunca estudou inglês na vida sabe que what's your name significa qual é o seu nome. Essa pessoa, ela não estudou o verbo to be. Essa pessoa, ela não sabe o que é is. Ela não sabe o que é your, basicamente. Ela só entendeu que what's your name significa qual é o seu nome. Mesma coisa, ó. É... Aí, por exemplo, ó. Não. No método tradicional, é assim. Você aprende por regras e tudo mais. Só que na vida real, o que você pode fazer? E é isso que eu ensino no meu método pros meus alunos. Você pode, ao invés de focar em aprender essas partes mais técnicas, esses detalhes, você decora esses padrões aqui, ó. Então, ó. What's your name? Qual é o seu nome? E se eu quiser perguntar, sei lá, qual é a sua profissão? É a mesma coisa, só que eu vou trocar aqui o profession. Tá vendo que eu não preciso saber palavra por palavra? Não preciso saber, basicamente, o que é what. Não preciso saber o que é is. Não preciso saber o que é your. Eu preciso saber que what is your é qual é o seu. Aí, eu sempre completo com o que eu quero perguntar depois. Então, por exemplo, what's your profession? What's your... Let me see. What's your name? Ou, senão, what's your nationality? Qual é a sua nacionalidade? Tá vendo? Ou seja, é uma forma muito mais prática de você aprender. Você aprende por padrões e repete esses padrões, ao invés de ficar lá aprendendo o verbo to be, completando frasezinha, ao invés de ficar lá vendo o simple present, ao invés de ficar aprendendo o future, o will, go into... Ah, qual é a diferença entre o will? Não, não precisa disso. Você precisa memorizar esses padrões e começar a utilizar esses padrões na prática. Entendeu? Ou seja, esse é o primeiro erro que você que tá tentando aí aprender a falar inglês comete. Você acha que você precisa saber tudo, toda a gramática, todos os detalhes do idioma pra falar. Quando não? Se você quer virar um professor, você vai, sei lá, explicar sempre ali os detalhes da língua, o que é, por quê e tudo mais. Beleza, você pode ali estudar a fúrgula gramática. Só que se você quer falar inglês, não necessariamente você precisa saber tudo ali sobre ela. Esse é o primeiro mito clássico que tá te atrapalhando. E aí E aí Obrigado.